Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC, quero ser teu ombro amigo Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Música Música Agora que é virado o avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, se eu vou fuder Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser, eu quero E é tudo nosso No HC Estou Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou, o mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou, o mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor Não vá embora Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Estoura, vá Idiota Como teve coragem de prender Um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vá insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora Ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender Um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vá insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora Ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora Ela é foda Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi Na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Vai ser o primeiro Final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool Na cabeça Pra ela não se entregar Pra o primeiro Que chega e acordar Sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir Orgulho Esquecer briga Esquecer tudo Tem uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva E sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e clama Essa noite toda Pra ela não se entregar Pra o primeiro Que chega e acordar Sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir Orgulho Esquecer briga Esquecer tudo Tem uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva E sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e clama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva E sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e clama Essa noite toda Com até a segunda Com muito E meukou E assim